Essa região possui o solo mais antigo do mundo e é o lugar certo pra você ir se quiser encontrar dinossauros. Fósseis, né? Porque os dinossauros mesmo já se foram há muito tempo e Jurassic Park não é baseado em fatos reais. Mas este realmente é um dos melhores lugares no mundo pra encontrar fósseis e fica bem aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, essa região tem reconhecimento do Guinness Book por ter um substrato que abriga fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo. O que eu quero dizer é que se você encontrar qualquer fóssil nessa região, há grandes chances dele ser do dinossauro mais antigo do mundo. E se for de uma espécie nova, pode batizar com o seu próprio nome à descoberta. No caso, eu vim procurar um eu mesmo porque é meta de vida registrar um Diogossauro ou Zingassauro. Ainda tô pensando. Mas nem só de dinossauros vive a pré-história. Na verdade, existe muita coisa que pode passar batido, como árvores que viraram pedras, por exemplo, e pedras estas que viraram casas. Isso é curioso também porque dessas árvores petrificadas, muitas pessoas construíram uma pequena cidade na região. É absurdo. Esse lugar é um achado que até mesmo os gaúchos desconhecem. Mas vamos devagar que eu tô me empolgando rápido demais. Vem com a Zinga aqui que eu te explico. Você pode não ter vivido esses tempos, mas milhões e milhões de anos atrás existia um grande continente chamado Pangeia. E se você estudou na escola, eu espero. Com o passar do tempo, a Pangeia foi se dividindo até que eventualmente deu origem aos continentes que temos hoje. Mas lá atrás, no auge da sua existência, tudo se conectava. O Brasil com a África, com a Antártida, tudo mesmo. E nesse grande continente viviam os dinossauros. Por isso que espécies parecidas deles são encontradas em todos os lugares do planeta. Porque tudo era só um lugar. E não, eles não cruzaram os oceanos nadando. Porque simplesmente, na época, não existiam tantos oceanos. Era simplesmente uma grande porção de terra e uma porção ainda maior de água. Então, nessa época, durante o período Triássico, mais ou menos entre 250 e 200 milhões de anos, a gente tinha um contexto que a gente tinha os continentes todos reunidos num supercontinente chamado Pangeia. Com o passar do tempo, os continentes foram se afastando. Claro, isso são milhões de anos. A gente fala numa separação de uma média de 3 centímetros por ano de afastamento entre os continentes. E conforme esses continentes foram se afastando, diferentes espécies de dinossauros foram se desenvolvendo e aparecendo em todos os lugares. Inclusive, alguns que pensávamos que viviam em todos os lugares eram encontrados apenas em locais bem específicos. O que a gente tem de informação, normalmente, na mídia, são os dinossauros volidianos, que são aqueles das faunas que são encontradas nos Estados Unidos, né? Como tiranossauros, esses animais, assim. O tiranossauro já foi encontrado aqui? Não, ele é uma forma que ele é encontrada nos Estados Unidos e no Canadá, né? No hemisfério norte ele vive aqui. Especificamente lá? É. Os dinossauros habitaram a Terra durante 180 milhões de anos, aproximadamente, antes de serem extintos. Há quem diga que eles nunca se extinguiram, já que é comprovado que algumas espécies sobreviventes evoluíram para outros animais que temos hoje. De qualquer modo, eles habitaram esse planeta por muito tempo. Para você ter uma ideia, nosso primo feio e distante, o Neandertal, só começou a aparecer há uns 400 mil anos. Então a gente está nesse planeta a 99,75% de tempo a menos que os dinossauros. Esses bichões viveram numa era conhecida como Mesozoica, que compreende 60 a 250 milhões de anos atrás. Essa era era dividida em três períodos. O Triássico, que foi quando os dinossauros surgiram. O Jurássico, que foi quando eles cresceram e apareceu um monte de espécies diferentes. E o Cretáceo, que marcou o fim da festa desse povo. Curiosamente, os famigerados T-Rex e o Triceratops só apareceram no final do Cretáceo e ficaram por aí durante uns 12 milhões de anos. Isso é informação suficiente para você saber que o filme do Spielberg deveria se chamar Cretáceo Spark. Enquanto os dinossauros eram extintos no fim do Cretáceo, um outro evento vinha acontecendo desde o início da era e se agravava ainda mais nesse período. A incessante atividade vulcânica que expelia milhões e milhões de quilômetros quadrados de lava, enquanto os continentes se afastavam e o Oceano Atlântico era formado. Foi assim que a nossa Serra Geral, que corta principalmente a região sul do Brasil, foi formada. A partir da solidificação dessa lava toda em basalto. Se você viu meu documentário explicando o porquê das praias gaúchas serem tão feias, vai entender que esse basalto todo também é encontrado no continente africano. O que prova que a gente realmente se encaixava naquele cantinho do mapa e que tudo era um só grande continente. Essa é considerada a maior atividade vulcânica da história do nosso planeta. O que hoje você vê como cânions bonitões e morros lindos e tirar o fôlego, lá atrás poderia aparecer o fim dos tempos. De qualquer modo, essa lava da atividade vulcânica cobriu boa parte dos restos de dinossauros e por isso não é possível encontrar fósseis em lugares como a Serra Gaúcha, por exemplo. Já em outras regiões, onde a lava não chegou, os fósseis estão logo ali, poucos metros de profundidade, só esperando serem encontrados. A gente está dentro de um contexto muito maior, que é o contexto da Bacia do Paraná, uma bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar, basicamente, é uma região gigantesca, onde você tem uma espécie de planície, onde você vai depositando sedimento ao longo de milhões de anos. Conforme vai depositando esse sedimento, ele vem de outros lugares, isso vai afundando, digamos assim. Vai acontecendo um movimento que as camadas vão ficando pesadas e elas vão afundando. Então, na Bacia do Paraná, a gente tem diversas camadas que são paleozoicas, triáscicas e tem o cretáceo, através do Botucatu e da formação Serra Geral. A formação Serra Geral, digamos, ela fecha todo esse processo de sedimentação. Depois disso, terminou a sedimentação da Bacia do Paraná. O que acontece é que aqui na Depressão Central do Estado, a gente está exatamente onde está expondo rochas que depositaram durante o período triáscico. Quando a gente está lá na serra, por exemplo, a gente está em cima dessas camadas que são do basalto. Como aqui a gente também tem esses morros aqui na região, em cima a gente vai ter basalto. Então, os fósseis aparecem onde tem a exposição das rochas triáscicas, que é aqui nessa região central do estado. E não são poucos os fósseis. É praticamente impossível um paleontólogo sair a campo num dia e voltar sem uma descoberta sequer. Inclusive, foi o que aconteceu enquanto gravávamos lá no geocítio da linha São Luís em Faxinal do Soturno. Dependendo de como a luz do sol brilha, você vai ver que esse daqui bate em cima, você vai ver que esse daqui reflete, ele reluz um pouco. Você consegue ver que ele tem um brilho bem na pontinha? Olha esses ossos aqui, eles são mais opacos. Mais opacos, verdade. Porque aqui você tem o esmalte do dente e o esmalte do dente brilha, que nem o nosso dente. O nosso dente brilha, ele brilha porque tem esse esmalte. Os fósseis são relativamente abundantes, comparado talvez a outras formações sedimentares, nas camadas do triássico do Rio Grande do Sul. O que acontece é que para descobrir, a gente tem que fazer trabalho de campo. Então, conforme mais tu vai, mais aparecem fósseis. Mas eles são relativamente abundantes num contexto de imaginar que esses fósseis têm mais de 200 milhões de anos. Tá, eu sei que eu fiz parecer que esse é um trabalho fácil, mas isso é para os veteranos na área. Porque para nós, meros curiosos, só passaríamos vergonha num lugar desses. Encontrar um fóssil de dinossauro não funciona exatamente como encontrar árvores que brotam espontaneamente da terra. Só que numa cidadezinha dessa região, as coisas se aproximam um pouco dessa fantasia. Lá, embora o assunto dinossauro não seja o grande destaque, existe uma abundância absurda de um outro tipo de fóssil. O de árvores petrificadas. E esse você e eu podemos encontrar sem dificuldade nenhuma. Exatamente aqui, a gente tem a raiz. A parte que vai para dentro da terra e está completamente petrificada. E caída, aqui do lado, a gente pode perceber toda a extensão do tronco que estava conectado naquela raiz. É absurdo, porque parece madeira, mas não é madeira. Talvez milhões de anos atrás, talvez não, milhões de anos atrás foi madeira. Mas hoje é simplesmente pedra. Mata é uma pequena cidade de 5 mil habitantes que é uma verdadeira floresta de fósseis com mais de 200 milhões de anos. Não por menos o município, como um museu a céu aberto, possui a maior reserva delimitada de fósseis do Brasil. Esse é um daqueles lugares que todo cientista ama visitar e que talvez uma criança não entenderia como os adultos podem ficar embasbacados observando restos de árvores e construções. Não se preocupe, não foi dessa vez que a sua internet caiu, mas lembre-se que isso sempre pode acontecer e quando acontecer é sempre bom ter um amigo do seu lado. Um amigo como um amigo internet, uma empresa com orgulho de ser gaúcha, presente inclusive nas pequenas cidades, focada em conexões reais e que nunca, nunca te deixa offline. O que aconteceu aqui foi que, na mesma era dos dinossauros, existia uma floresta gigantesca nessa região. Mas devido a um abalo no eixo da terra e também por diversos outros fatores, como as cinzas vulcânicas, essas árvores não apodreceram. Apenas ficaram cobertas por muito, muito tempo. Eram tempos malucos mesmo. Então essas árvores, agora debaixo da terra e em contato com a água que circulava ali, foram tendo aos poucos a sua matéria orgânica substituída por matéria mineral que a água trazia. Explicando, a madeira virou pedra e não, fósseis não são ossos de dinossauro e nem restos de madeira. Eles simplesmente preservam a forma original dessas coisas, porque com a substituição da matéria orgânica pela matéria mineral, no fim, tudo vira pedra. E em mata tudo virou pedra mesmo, tanto que no século passado um padre chamado Daniel Carnin incentivou que as pessoas usassem essas madeiras petrificadas para construir as suas casas, pavimentar a cidade e em quaisquer outras obras. E foi o que aconteceu. Ah, mas isso não é proibido! Você deve estar se perguntando. Sim, é proibido. Mas isso é hoje, porque antigamente as coisas eram bem diferentes. O padre Daniel Carnin chegou aqui em Mata em 1976 e ele chegou e começou a comentar com as pessoas que isso não eram apenas rochas, que eram fósseis. Ele fez as escadarias da igreja, as escadarias do salão paroquial. Como ele tinha vários conhecidos paleontólogos, começou a atrair para cá, convidar para virem para cá. A partir do momento que ele começou a convidar e ter um fluxo dessas pessoas dentro da cidade, houve a curiosidade da comunidade e não, o padre tem razão, alguma coisa está acontecendo, né? A partir daí ele começou a idealizar. As praças, todas foram idealizadas por ele, calçadas. E por aí vai. Se você visitar a cidade, vai perceber que, ironicamente, toda a madeira que seria utilizada em alguns lugares foi substituída pela própria madeira, só que petrificada. A abundância desses fósseis é tão grande que se vê por todos os lados, inclusive ornamentando residências. Um ótimo lugar para entender melhor sobre o assunto é no próprio museu que leva o nome do padre, que além de contar mais detalhes sobre a cidade da madeira que virou pedra, também te ajuda a entender sobre os dinossauros que viveram na região. E caso você tenha ficado em dúvida sobre a possibilidade de levar um pedaço de madeira petrificada para casa como lembrança, é que vai a resposta. Hoje, e desde sempre, é permitido, se eu encontrar lá no meu terreno e não for material relevante para estudo, eu posso manter ele lá no meu terreno. Eu só não posso, que é extremamente proibido, retirar ele do município. Ou seja, se quer ter um fóssil na sua casa, vá viver na cidade de Mata. Mata é apenas uma entre várias cidades que compõem a região da Formação Rochosa Santa Maria, que se estende até Venâncio Aires. São dezenas de municípios gaúchos, principalmente na faixa central do estado, que possuem registros de fósseis dos mais variados tipos. Inclusive foi em Santa Maria, em 1936, que foi encontrado o mais antigo fóssil de dinossauro do mundo, o Stauricosaurus prisei, datado de mais de 220 milhões de anos. Depois disso, diversos outros fósseis do período triássico foram encontrados, todos um batendo o recorde de idade do outro. Por causa dessa incidência toda de achados antigos, em 2022, a região da Formação Santa Maria foi reconhecida pelo Guinness World Records como o local que abriga os fósseis de dinossauros mais antigos do mundo. Normalmente o conhecimento que chega às grandes massas é o conhecimento que vem de coisas hollidianas, de filmes, Jurassic Park, por exemplo. Então pouca gente conhece os animais que viveram aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, porque são animais tão interessantes quanto. E nesse sentido que a gente tem trabalhado também para tentar popularizar o conhecimento sobre esses animais, esses animais que viveram aqui no estado, que são super interessantes. Você pode achar que dinossauro é tudo igual, mas é importante destacar que os do Triássico, presentes no Rio Grande do Sul, apesar de menores e menos conhecidos, têm uma grande importância histórica. Ao contrário do que a gente tem em imaginação sobre os dinossauros, aqueles bichos gigantescos, os nossos do Triássico são relativamente pequenos. Mas, como dizem, tamanho não é documento e cai em solo dos fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo. Isso é apenas um detalhe que aos poucos ganha a atenção de todos. E este não é o único detalhe, porque o outro capítulo dessa história emerge das profundezas desse solo, numa área abaixo dos mil metros. Milhões de anos antes dos dinossauros, toda essa região abrigava um mar raso. Com o passar do tempo, as águas desse mar secaram e, aos poucos, sedimentos foram empurrando o sal restante para grandes profundidades. Com as chuvas que vieram, a água se infiltrou nessa terra e deu vida a um aquífero subterrâneo que se misturou com o sal e outros minerais. Nesse exato local, recentemente, perfuraram e trouxeram para cima, na forma de um parque chamado Termas Romanas, águas salgadas de até 42 graus, que se tornou um dos destinos mais incríveis do Rio Grande do Sul. É a pré-história participando da nossa vida contemporânea. Se tu nunca ouviu falar nesse lugar, eu te digo que muitas das descobertas que eu tenho feito nos meus documentários foram através do Viva URS, uma plataforma dedicada principalmente a destinos naturais e gastronômicos dentro do Rio Grande do Sul, que tem a missão de abrir portas para esse vasto universo e fomentar o turismo que existe dentro do nosso estado. Pesquise sobre a iniciativa e me agradeça depois. Esse assunto, ou essa região como um todo, pode ser coisa nova para ti, mas esteja avisado que coisas grandiosas estão sempre acontecendo nessa faixa do Rio Grande do Sul e muita gente nem está percebendo. Seja pelo desenvolvimento turístico nos altos e nos vales da quarta colônia da imigração italiana, pelo reconhecimento do Geoparque pela Unesco, ou ainda pelas pesquisas paleontológicas que são feitas diariamente pelo CAPA. Essa região está começando a receber os holofotes do Brasil e até do mundo. Aqui, caminhamos sobre a história do mundo. O solo que pisamos guarda fósseis de um tempo onde gigantes dominavam e árvores viravam pedra. Esses vestígios são mais do que simples pedras, como alguns podem achar. São capítulos de um passado distante, um passado que nos mostra toda a história e evolução da vida na Terra. Estar aqui é se conectar com as nossas origens mais distantes e também entender que todos somos parte de algo muito maior e que na história do nosso planeta a gente é apenas uma vírgula que ainda não foi terminada de ser escrita. Proteger, pesquisar, estudar, entender e disseminar a riqueza que temos aqui em solo gaúcho é o legado que precisamos deixar para as futuras gerações, porque no fim, se ainda assistimos filmes de dinossauros na televisão, é porque em algum momento um cientista esteve num lugar desses descobrindo a história que ninguém ainda havia contado. E quantas mais histórias residem debaixo dos nossos pés, nos confins do nosso planeta, no fundo dos oceanos ou além, no horizonte sem fim do universo? Tá, viajei longe. Aos poucos a gente chega lá. Até porque esse é o meu objetivo, te apresentar o extra do mundo ordinário que você pensa que conhece. Enquanto isso, eu tenho uma história mais recente para te contar. Essa história é absurda, acredite.